Fala aí, amigos do asfalto. Fala aí, meus amigos. Aqui eu vou mostrar a quebrada que eu morava, Capão Redondo. Tamo junto. Pega o vídeo. É isso aí, meus amigos. Pra quem sabe aí, né, meu? Sou um cara de origem simples aí. Morei muitos anos aqui no Capão Redondo. Acho que de 89 a 2006. Depois acabei morando na região lá de Trelagos, perto dele mesmo. Tô aqui, ó, no Código Adventista. Morei muitos anos aqui, né? Cabado Ratinho, Barra da Toninha. Morava naquele prédio ali, ó. Aqui é o Nício Peixara. Pra onde eu ia pra escola lá, que eu ia voltar no Yushin no Minha. Aí, pra quem conhece aqui, ó. Eu já subi muito essa ladeira aqui, ó. Leandrão, Edição, Gordo, Pequeno. Danilo. Coelho na casa do meu afilhado, Davi, filho do Danilo. Meu amigo de 30 anos aí, velho. Aí essa quebradinha aqui, ó, cara. Essa aqui, cara. Hoje, o pessoal fala, ah, Capão Redondo, bairro perigoso e tal. Cara, qualquer lugar é perigoso, velho. Qualquer lugar. Só que assim, né, velho. Uma coisa que você tem que chegar e saber, sair, entrar e sair das quebradas, né, velho. Que você vai, né? Então, assim, cara. Graças a Deus, eu tenho uma convivência boa aqui. Nunca tive problema. Tive problema com a dona, moleque. E eu cheguei ali atrás. Essa ladeirinha, gente. É, ladeirinha. Acho que é o Nício Bechara. Não, Nício Bechara aqui, não. Acho que é o Nício Bechara ainda. Até ali, ó. O Ricoi. Ricoi. Esse mercado, o nome desse mercado era... Que preço, velho? Então, mano. Era muito bacana, hein? Você vem aqui, ali do lado, tem o Saldanha. Nem sei como é que tá. Faz muitos anos que eu não venho aqui, velho. A última vez, já tem mais de 15 anos que eu vim nesse Saldanha aí. Olha ali, ó. Todo esse complexo ali do lado, ali, onde tá aquela barraquinha ali pra trás, ó. Meu, ali fechava um pagodão, sambão. Vendia uns barros, uns botecos ali. Aí virava madrugada, meu. Aí, aqui, ó. Comendador Santana, velho. Comendador Santana. Aqui é o centrinho do Capão, né? Vai ter aquela igreja ali, ó. Santuário, Dias Cisário, São José do Operário. Aqui eu vou pra São Bento, né? Que é a casa do Davi lá. Ele mora lá. Aí entra pra cá. Se eu fosse pra lá, eu ia final do... Famoso final do 67. Ah, eu não entrei lá pelo Yoshio por causa da feira aqui. Ainda bem que eu tinha até esquecido dessa feira, velho. Que o certo é eu ter entrado logo por cima, ó. Pra fugir da feira, sem querer. Ó a moto Kusma ali. Shadow. Uma Shadow 750, bonitona essa daí. Tá inteira. Aqui é o cabeleireiro do Marcondes, ó. Acho que ele não tá mais aqui, não. Vamos passar até o final do São Bento lá. Pra vocês conhecerem aqui o bairro mais um pouco. Isso aqui tá parecendo a Serra de Ubatuba, né? Essa ladeirinha aqui é embaçada. Dá um medo de perder o freio aqui, fim. Meu Deus do céu. Que aqui eu tenho que fazer esse cotovelo aqui. Essa curva aí, ó. Da onde veio o carro, ó. Tem GPS aqui não, viu, filho? Eu conheço o mesmo caminho, viu? Que não é comédia não. É que eu não sou de tirar muita foto, né, meu? Eu sou um modo desastrado com isso, velho. Aí eu faço um vídeo, vou num lugar. Ah, certo era tirar as fotos, né? Depois colocar no vídeo eu esqueço, mano. Eu vou tirar uma foto do Davi e vou botar ele aqui. Davi, o meu afilhado aqui. Vai sair aqui no vídeo aqui como é isso. Aqui, né, meu? Aqui já passou São Bento. Já passamos Tapão Redondo. Aí paralelo aqui tá os bairros do Jardim Comercial, Valo Velho. Né? Entre outras aí. Esse é uma flechata, hein, velho? Quer valer quanto? Quer até chegar lá e já tá meio menos. E abriu agora, hein? Ó, só porque eu falei. Se eu tivesse com pressa, nunca. Nunca que eu ia pegar esse danado aberto. Então é isso aí, meus amigos. Chegando aqui na casa do Danilo. Vou entrar na rua dele aqui. E um forte abraço pra vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E bora rodar. Falou!